Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTodo.com Nesse vídeo aqui, eu precisei e estou precisando ainda descobrir na minha tomada, na rede de energia da casa, do lugar que eu estou Vamos lá, a rede de energia agora é assim, o negócio é assim, o plug Eu estou precisando saber aqui, qual é o fase Não sei, qual é o neutro Não sei, qual é o terra Não sei Então, principalmente o fase, porque é o que mais interessa Então beleza, mas Rodrigo existem padrões, vamos dizer O fase tem que ser olhando de frente, da esquerda para a direita Eu não estou falando que é, estou só dizendo que tem um padrão, mas eu não sei qual é O neutro está aqui e o terra está aqui Por bem, mas sabemos também que muitas das vezes O pedreiro ou o instalador vai lá e muda a tomada, não liga os fios de acordo A gente sabe que no Brasil isso acontece muito Então, moral da história, qual é o fase? Então aqui eu resolvi desenhar Vou fazer um para mim e vou tentar mostrar para vocês aqui Um circuito busca polo Vou tentar fazer uma parada bem simples Utilizando uma lâmpada neon Vocês lembram daquela lâmpada neon de antigamente? Por bem Então o circuito vai ser basicamente assim Que eu vou fazer para mim Vou utilizar aqui, vamos dizer Um prego Na ponta, ok? Um preguinho Ou um fio Mas eu prefiro um preguinho Por ser mais rígido Vou botar um negócio aqui assim A ponta Aqui então vão ter lá um prego Depois disso Isso aqui é só uma ponta Isso aqui é plástico Depois disso a gente vai vir aqui Com o resistor E depois daqui A gente vai vir o que? Com aquele componente que muitos não estão acostumados hoje em dia Mas que o desenho dele é assim Muitos vão saber já do que está se tratando Desenhar aqui Tentar desenhar parecido O que é isso aqui pessoal? E por último Uma chapinha de metal que eu vou chamar de eletrodo Chapa Metal Um eletrodo Aqui Mas Rodrigo o que é isso aqui? Isso aqui é uma lâmpada Para quem ainda não sabe Do tipo neon Uma famosa NE2H Perdão 2H Uma lampinha Muito comum em vários aparelhos Que são vendidos até hoje Uma que eu encontrei ultimamente Foi naquele vídeo que eu gravei Sobre o umidificador Consertando ele Ele utiliza uma lâmpada Porque geralmente Essas lâmpadas aqui São utilizadas Para sinalizar algo Ok? Elas tem uma tensão alta Por volta de 80V Para acender Mas uma corrente muito baixa Que a gente diz lá Por volta de 0,5mA Ok? Então são questão aqui de microampé E esse resistor aqui Vamos utilizar um aqui Na faixa Eu vou utilizar provavelmente Um de 470k Ohm Mas se eu tiver um Que eu vou procurar Na minha sucata De 300k Ou de 200k Pode ser Tá? Eu queria um desse Mas se não tiver Vai um desse Rodrigo Mas é uma resistência muito alta São 0,5mA Ohm É verdade Porque como eu falei Essa lâmpada acende Com muito baixa corrente E é isso aqui Vai ser o que? Justamente o teste Vai lá na tomada Né? Para Realizar O teste Qual é O que hoje? A gente vai enfiar ele aqui Ou lá Sabendo que geralmente Isso aqui é o terra Né? Por bem Mas Rodrigo Como é que vai ser? A gente vai encostar isso aqui Num dos pinos da tomada O prego A ponta E vai tocar o nosso dedo aqui Se a lâmpada acender Ali é o fase Ali é o polo positivo Se a lâmpada não acender Ali não é o polo positivo E além disso Esse circuito também funciona Ou pretendo que ele funcione Para saber por exemplo Se um aparelho Vamos dizer aqui Mostrando para vocês Uma fonte de alimentação Se ela está bem isolada Se eu tocar o nosso aparelho Que a gente está fazendo aqui E A luzinha neon acender Significa que esse aparelho aqui Não está bem aterrado Está passando uma corrente Que não deveria por ele Então Esse circuito aqui Vai ajudar também A sinalizar isso Mas Rodrigo Não corra o risco De tomar um choque Tocando aqui Isso aqui Lá na tomada Seja ela Tem esse detalhe De 120 volts Ou 220 volts Não Não tem Por quê? Porque esse resistor aqui Limitador de corrente Vai botar uma corrente Como a gente falou Baixíssima na lâmpada Vai passar uma corrente Baixíssima aqui Meio miliampere Então Essa corrente Não faz mal A gente ser humano Não vai nos dar choque Então Esse circuito aqui É o que eu pretendo Desenhar Bom Para isso Eu já vou mostrar para vocês aqui Que eu separei alguns componentes Por exemplo Por exemplo A lâmpada Eu peguei De um aparelho Já está usada Essa Ah Rodrigo Essa aqui Então é a famosa lâmpada neon Exatamente Dá um zoom nela Diretor Tenta mostrar lá dentro dela Para ver que tem dois eletrodos Que vão ionizar O gás de neon Que está dentro dela Ok Aqui pessoal Está vendo os eletrodos Quando a gente conseguir Ionizar o gás A lâmpada acende Então isso aqui Eu peguei Já usado Ok Assim como É Eu vou utilizar Uma caneta Bic Eu vou estragar Essa caneta aqui Eu vou tirar isso Vou tirar aqui O rabo dela E vou tentar fazer O circuito aqui dentro Está botando o prego Aqui na ponta Cadê? Já peguei aqui A minha estucata Olha aqui Estou aqui com minha caixinha de estucata Separei já Para facilitar Vou querer botar o prego Aqui na ponta Por dentro Assim Para ficar para fora Vou utilizar Cola quente Rodrigo e cola quente Vou utilizar cola quente aqui Para tentar deixar o prego O melhor possível Tá? E vou tentar botar o eletrodo Utilizando Um parafuso Tá? Tipo esse Bem aqui Nessa tampinha Que resultado? Quando eu tocar o meu dedo Nele Fecha o circuito E a lâmpada que vai estar Aqui Por algum lugar Acende Entende? Dentro da parada É isso Vou tentar Vou tentar fazer com vocês Vamos pegar Vamos partir para a prática Agora Vamos lá Eu estou aqui Com meu gaveteiro de sucata Sucata A componente Eu vou procurar O resistor que eu quero usar Aqui Tá? E Eu estava dando uma olhada Eu sempre separo Meio que por tamanho Esse cara aqui Eu acho Que ele pode me servir Mas ele é muito grande É muita potência Eu acho que esse aqui Pode me servir Vamos medir ele aqui Para ver quanto ele vai marcar Falei que eu quero Um de 470K 300K 200K Né? Vamos ver esse cara Aqui quanto marca Tá aí 464K Tá ótimo Tá ótimo esse cara Só que eu acho Que ele está muito grande Vou ver ali O amigo dele Que está aqui dentro da caixa Já usado também Tudo isso aqui já está usado Olha aí Esse aqui eu acho Que é por volta de 300K Eu estou falando isso Que eu estou conseguindo ver aqui O código de cor E aí a gente já mexe Já há tanto tempo A gente consegue ter uma ideia Vamos medir esse É, tá aí ó 297K Ok? É de baixa potência Mas eu vou usar então Justamente esse cara aqui Poderia usar um menor Mas Por que que eu vou usar esse? Porque olha aqui Vocês aí Para terem ideia A dimensão do bicho Não precisa de um resistor De alta potência Porque não vai passar Uma corrente gigante Por ele Muito pelo contrário Um resistor de 1 barra 8 watts Até 1 barra 16 Dá conta Então vou utilizar esse usado aqui Quero mostrar para vocês Que dá para usar Componente ó De sucata Vou utilizar minha sucata Beleza? Então Fechando E vamos para a prática Bom pessoal Já botei aqui O que eu fiz aqui na bancada Foi Vocês estão vendo a lâmpada ali Vocês estão vendo aqui o prego E eu juntei ele aqui Com o resistor Da sucata Tá? Só para a gente não tentar Fazer um Não ficar nesse vídeo Uma hora A parte que a gente vai fazer Aqui agora Vai ser essa Soldar o prego Com o resistor A primeira parte Eu quero soldar esse resistor Nesse prego Depois na lâmpada E depois no eletrodo Então aqui está o nosso esquemático Como referência Vou botar ele aqui para o lado E o que a gente vai fazer aqui agora É soldar um cara com o outro Aqui O prego Com o resistor E Estou pegando aqui O ferro de solda Estava esquentando Por isso eu tive que dar Um pause Estou pegando aqui Meu fio de solda Olha bem Tá? Vamos lá Vou soldar aqui Um cara com o outro Tomara que pegue bem Lembrando que tu já lixou O prego É Já dei uma lixadinha No prego Para ver se pega Melhor a solda Né pessoal Não quero fazer Uma solda linda Tá? A gente vai testar Isso aqui No multímetro Cuidado aí Quando for tocar Porque o prego Esquenta Ok? Vou tentar Botar mais Solda aqui Bom Tá quente Mas é assim mesmo Agora vamos ver Se está em contato Ó Primeiro eu vou ver A parte do resistor Para ver se tem contato Aqui Eu sou um cara Meio chato Guardo as coisas Aqui faz barulho Então vamos ver Se está tendo contato Entre o prego E o resistor Tá? Até aqui tem contato E agora a gente tem que ter Uma resistência de Quatrocentos e Tantos ohm De trezentos e tal ômega Trezentos ohm Para saber né Se está ok Tá lá Então pessoal Tá lá Duzentos e noventa e três K Como a gente tinha medido Então Significa que Funcionou aqui A nossa solda Tá? Ela está atuante Está ativa Então já temos a ponta O que que a gente vai agora? Nossa segunda parte Agora é Já temos essa parte aqui feita Prego com resistor Agora é a lâmpada Beleza? É para aí que nós vamos Então eu tenho aqui a lâmpada E vou juntar com esse Resistor Tá? Bom Vou soldar aqui um com o outro Eu só fiz pegar pessoal Esse Suportezinho amarelo Que eu imprimi na 3D Há muito tempo atrás Para poder facilitar Porque agora Sem a terceira mão aqui É difícil né Então vou soldar aqui Um com o outro Você lixou também? Para ajudar ou não precisa? Não Esse aqui não precisou não Normalmente já deveríamos ter contato Vamos conferir mais uma vez Tudo eu falo Confira com o multímetro Temos que ter então o que? É Contato entre esse pino E esse lado Que é o valor do resistor De 290 e poucos ohms Né pessoal? Então vamos lá ver Se a gente encontra isso Fio E prego Tá aí Continua Então a gente tem conexão Beleza Eu só resolvi mostrar aqui Para vocês também Diretor estava falando Eu vou usar esse parafuso aqui Para botar dentro dessa tampinha Vou enroscar Ele vai sair aqui E eu vou soldar ele Aqui nesse fio Mas normalmente não é fácil Pegar solda Né No parafuso Porque tem material Que não é interessante Então o que eu faço? Eu pego uma lixa E dou uma lixada Nesse prego Parafuso O que quer que seja Por isso que ela falou Que lá no início Eu devia ter falado Que eu soldei Eu lixei o prego Para solda pegar mais fácil Tá pessoal? Então se vocês aí Encontrar dificuldade O ideal é lixar Um pouquinho Ah Rodrigo Mas é obrigado a ter essa lixa de metal? Que nada Qualquer lixa Que tire um pouco Que desbaixe um pouco Ali a pontinha Tá? É isso E agora A gente bota a lixa de lado O que eu vou fazer Vai ser Furar aqui Já tinha feito Uma guia Ó Força Vou forçar Que eu quero Que esse parafuso Aqui saia do outro lado Vou pegar uma chave Que está aqui E vou enroscar agora Segurar bem Para fazer Prender legal Pronto Tá aí Acho que dá para ver Por que você está utilizando A própria tampinha da BIC Rodrigo? Para poder utilizar Em vez de botar Um eletrodo aqui Até que o papel alumínio Daria Mas Para somente encaixar Tá? O lance que eu estou a conhecer É da lampinha Que vai ficar aqui dentro Que essa lampinha aqui Vai ficar lá dentro E o que eu tenho que fazer Aqui agora é Soldar esse cara Aqui E depois Tentar embutir Tudo isso ali dentro É o que eu vou fazer agora Vou soldar esse cara aqui Ó Tá? Vamos lá Tá aí pessoal Acabei de soldar Tá? E ficou assim Não ficou lindo não Ó Mas Acho que dá para o gasto O mais importante É a gente saber Se tem contato Entre o fio E a solda Para não montar Uma coisa no lugar E dá pau Assim dá contato Então eu vou tocar Aqui no parafuso E no fio Ó Tem contato Então Significa que a solda Está válida Agora o que a gente vai fazer É enfiar isso aqui tudo Dentro daquele tubo da caneta Né? E ver se presta Ó Eita A lâmpada A lâmpada tinha que entrar Mas ó Parece que ela não vai conseguir entrar E eu não posso quebrá-la É parece que ela não vai entrar Pessoal Pessoal Parecia que não ia dar Até agora Tá ó Já está aqui na ponta O que eu fiz foi cortar Ó Vocês estão vendo aqui uns fiapinhos Eu cortei Ó Com o alicate Um pouco desse Protetor do fio Para justamente Afinar Para ficar só o contato E agora eu estou tentando Colocar lá dentro Eu estou usando aqui Uma coisa de Madeira Para não quebrar a lâmpada Tá Mas ainda assim é difícil Porque tem que entrar Esse parafuso Mas Vamos tentar Esse aqui eu não posso Fazer força Porque senão vai quebrar A lâmpada lá dentro Aí a gente entra Aqui numa sinuca de bico Rodrigo Mas não dá para deixar assim Ainda Até poderia Mas isso aqui vai ficar Eu não gosto de mole Mas se eu ver que vai quebrar Eu boto cola quente aqui E deixo Grandinho mesmo Tá bom pessoal Eu estou fazendo na frente de vocês Porque não é para ficar bonito Mas quero que fique funcional Ok Ó Então O que acontece é Dá para mim até Dar uma desatarraxada Não pode desatarraxar Porque Vai mexer lá na conexão E se eu soltar aqui Então o que acontece Eu vou deixar assim mesmo Ok Ó O prego também já está lá Na ponta Deixa eu só dar uma conferida Se não dá para puxar mais Vai ser doido Rodrigo Vou Vou tentar puxar Não sai mais Já está no máximo Então agora eu vou jogar Cola quente aqui E cola quente aqui Para Endurecer isso E a gente ter Uma coisa de contato Mas para isso Vamos fazer o teste na prática Pessoal Vocês viram né Eu ainda não botei cola quente Eu queria ver se a merda funciona Desculpa o termo Então eu peguei aqui uma tomada Por que que eu vou fazer isso Tá Para ver se facilita Mas vou tentar fazer assim Ó É que o prego ficou Não Está lá ó É que essa tomada é ruim Ó Mas ó Olha ali Está acendendo Está vendo diretora Aí ó Pessoal Está aceso Está vendo É só um sinalizador Agora se eu for para o outro polo Ó Não deveria acender nada Ó Tá beleza Não acende nada Ó Vou voltar aqui Vou acender a luz de novo para vocês Ó Vou voltar aqui Então a gente descobriu que aqui Nessa extensão Aqui está o fase Na esquerda do vídeo de vocês E ali está O neutro Então ó Voltando aqui para o fase Nessa segunda tomada Olha lá Está aí ó Rodrigo Tu sente alguma coisa na mão? Não sinto nada Tranquilo ó Está lá O fase está aqui Na primeira Mesma coisa Entendeu? Então pessoal Agora a gente pode colar com cola quente E ver como fica no final Sabendo que Funcionou Vamos lá Colei Botei cola quente aqui na ponta Tá Ó Botei cola quente Para segurar o prego E botei uma colinha quente aqui Que não dá nem para ver Tá Mas agora não está mais bambu Então Seguinte Vou botar de novo aqui o negócio na tomada Gente aqui está trabalhando com 127 volts E vou tocar Vou tocar Vou tocar minha lâmpada Olha lá Aqui é o fase Rodrigo e se eu fizer a mesma coisa que no outro? Ó Nada acende Ah eu quero ver então aqui nesse outro Deveria ser neutro também né Óbvio Ó Nada acende E nesse que deveria ser fase? Tá aí ó Então pessoal A gente confirma que o nosso projetinho de garagem De bancada Com sucata Olha lá Funciona Funciona Tá E a gente pode ó Enfiar na tomada E ó Saber E se tiver com menos luz É porque aqui eu estou com muita luz Mas ó Vou botar Aqui ó Pra vocês verem Fácil né Terceiro pino aqui Ó Olha aí Só cego não vê né Pessoal Projeto simples Mas funcional Agora o que a gente pode fazer Pega uma fita isolante Envolve ele todo Pra deixar somente a lâmpada Tá iluminada Nada mais do que isso Então Pra finalizar Temos aí ó Nossa chave buscadora de polo Pronto Olha lá Valeu pessoal Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau.